Deixa eu falar Eu estou bem, pelo menos Que bom, Camila Deixa eu falar com vocês Hoje a gente está falando sobre quantificadores Mas o que é isso, professor? Os quantificadores no português Nada mais são do que aquelas palavras Que a gente usa Muito, pouco, algum Esses são os quantificadores E no inglês a gente tem Vários quantificadores Só que a diferença é que no inglês A gente vai precisar Saber sobre o substantivo A gente vai olhar para o substantivo Primeiro para saber qual vai ser O quantificador que a gente vai ter que usar Por exemplo Se eu pegar o meu substantivo Pencil, lápis Se eu pegar lápis O pencil Lápis é a coisa que eu posso Contar quantos lápis eu tenho Então eu chamo esse tipo De substantivo De substantivo contável São coisas que eu posso contar Em números Por exemplo Eu posso quantificar A olho no quantos cachorros eu tenho Quantos amigos eu tenho Quantas blusas eu tenho Então são coisas que eu posso contar São pautáveis Então a gente chama Então a gente chama de substantivos Contáveis Ou Contável now E temos também os incontáveis Que é o oposto disso Por exemplo Se eu pegar um líquido Água Refrigerante Eu não tenho como Quantificar a quantidade de água Que eu estou bebendo A olho nu Eu preciso medir Pesar né Medir Igual quando eu vou Comprar carne Quando eu vou comprar carne Eu não peço assim Ah me dê duas carnes Não A gente fala assim Eu quero dois quilos de carne Tem que pesar a carne Então eu não tenho como Quantificar Aquilo Não é pautável Eu não posso quantificar também Grãos São por exemplo Grãos de feijão Eu tenho que pesar Não posso quantificar Saudade Amor Tudo também Que for substantivo abstrato A gente não tem como Contabilizar Então isso tudo E dinheiro também Que é money A gente também não tem como contar O dinheiro Ele também é considerado Substantivo incontável Então tudo que eu não posso contar É um substantivo incontável E na inglês a gente vai usar Os quantificadores Antes desses substantivos Então primeiro Eu vou olhar o substantivo Na frase Se eu ver Que é alguma coisa Que está no plural E que eu posso colocar no plural Já automaticamente Você já diz Que aquele substantivo É contável Cachorros Lápis Blusas Caixas Isso são objetos Substantivos contáveis Aí eu olhando Para esse substantivo Não falar Pô Se é contável E eu quero falar Que eu tenho muitas caixas Eu vou usar o much Ou o many Eu vou usar o many Porque o many Eu só uso Para esse tipo De substantivo Contável E se eu estiver Te perguntando Sobre o valor De uma Saia Por exemplo Se eu estiver Te perguntando Sobre o valor De uma saia Que eu não sei O que eu tenho que fazer Eu vou perguntar Em inglês How much How much Is this skirt Por exemplo Quanto que é Quanto custa essa saia Aí eu estou colocando Também Substantivos Incontável Que é no caso Dinheiro Então eu uso O much Voltando lá Para o slide Deixa eu botar aqui No real Então como eu falei Na inglês A gente vai ter Os substantivos No plural São esses que a gente Pode contar E a gente chama De cantabonal E que Os que não têm plural O que a gente Não joga pro plural São os incontáveis Que a gente chama De uncantabonal E eles vão se referir A coisas Que não podemos contar Por unidade Como eu falei Não posso ver A olho nu Então eu tenho que medir Eu peço no açougue Um quilo de carne Eu peço Um quilo de areia Quando eu vou fazer Uma obra Um saco de cimento De cinco quilos Enfim São coisas que eu meço Então são incontáveis O dinheiro também E todos os substantivos Abstratos São considerados Incontáveis também Aí aqui Eu tenho A gente vai trabalhar Aqui nesses Mais desses quatro Que é o Much to man Qual o significado No português De much to man A mesma coisa O que vai diferenciar Much de man Vai ser O substantivo Se o substantivo For incontável A gente vai usar O much E gravem o much Gente Como por exemplo O dinheiro O dinheiro é uma coisa Que a gente sabe Que é incontável Considerado incontável Então Guarda isso na cabeça Dinheiro é incontável Então eu sempre vou usar Um much Quando eu quiser Falar de valor E vai servir De exemplo Para vocês pegarem Outros substantivos Que vocês tiverem Na dúvida Se você tiver Na dúvida Entre man E much Aí você lembra Pô Se dinheiro Incontável Então Então Grãos De arroz Também vão ser Incontável Então eu preciso Usar o much How much Do you have Quanto de arroz Você tem E o man Vocês vão usar Para os contáveis Que a gente estava falando Que é o carro O cachorro O gato A blusa A saia São coisas Que eu posso Quantificar How many Blouses Do you have Quantas blusas Você tem Então Isso daí Eu vou diferenciar Somente Através do substantivo Porque o significado Dos dois É a mesma coisa Much Men Significa a mesma coisa E little And few Little E few Já é o oposto De much Men Se much Men Significa Muitos Ou quando eu quero Utilizar Numa Numa questão Numa interrogativa A gente vai usar Much men O little E o few Vai significar O oposto O oposto De muitos É Pouco Então little E few Os dois Significam Pouco Só que Vocês vão ver Que vai ter Diferência O much Como eu falei É Usado para Incontáveis No singular E o men Para Contáveis Lembrando que Gente O men Você sempre vai ter Um substantivo Jogado no plural Ele sempre vai estar Com um F Ou se ele for Um substantivo irregular Ele vai estar Na forma Plural dele Como é o caso De por exemplo Person Person É pessoa O plural De person É people Então Então se eu estiver Numa frase Falando De muitas Pessoas Eu vou colocar Many people Eu não vou botar Many persons Porque person É um substantivo Irregular Então quando eu jogo Person Para o plural Ele não vira Person Ele vira People É como se fosse Mesmo Um coletivo De pessoas People Então vai ficar Many people Se eu tiver Muitos carros Que é contágio Many cars E carro A gente sabe Que é um substantivo Regular Então ele fica Só acrescentando Um S No final Bem tranquilo Aí a gente Partindo lá Para o fio E para o little Ah não Vamos ver os exemplos Aqui There is much Water In my glasses Aí eu falei Que tem muita água No meu copo Aí eu Quando eu estou falando De água Que é líquido E vocês reparem De cara O substantivo Que a gente está Se referindo Principal É a água E ele não está No plural Tá vendo Ele está na forma Singular E é incontável Então automaticamente Eu sei Que o quantificador Que eu devo usar É o much E é para esse tipo De substantivo Neio I don't have much money Eu falei Que eu não tenho Muito dinheiro Money Incontável Não está no plural Não vai para o plural A gente nunca vai falar Money Dinheiros A gente nunca vai falar isso Eu nunca vou falar Águas Também Que nunca vai para o plural Então eu uso O much Para esses tipos De situações E o many aí There are many students In this class Tem muitos alunos Nessa sala Students São pessoas São pessoas Que eu posso contar Então se eu posso contar Estudantes Automaticamente Eu posso colocar Esse substantivo No plural E antes dele Um quantificador Para substantivo contado Que no caso É o many Many students In this class That man Speaks Many languages Languages São línguas Que a pessoa fala Falou que o homem Aquele homem Fala muitas línguas Línguas Eu também posso contar Quantas línguas Ele fala Então eu posso jogar No plural Language Com esse seguinte No final E colocando No meu quantificador Many Tranquilamente Siga o baile Little e few Como eu falei Que é o oposto De much many Significa pouco Ou poucos O little Gente Ele vai ser usado Somente Para incontáveis E no singular Água Substantivo Abstrato Grãos Tudo isso Eu uso Little E o feel Eu vou usar Nos substantivos contáveis No plural Carros Blusas Animais Pessoas Eu vou usar Feel Por exemplo Feel people Poucas pessoas Feel Feel pencils Poucos lápis Entendeu? Então eu sempre Vou jogar O meu substantivo Também Para o plural The baby Drunk Little Milk Yesterday Little milk Eu falei Que o bebê Ele bebeu Pouco leite Ontem Se ele bebeu Leite Leite líquido Também Não vou contar Então Fica no singular E eu vou usar O meu Quantificador De incontável Que é o little I have little time To talk to you Eu tenho pouco tempo Para falar com você Então Time É coisa Incontável Também Quando eu estiver falando De tempo No sentido geral Eu estou falando De horas Eu estou falando De tempo No sentido geral Sem poder contar Eu considero Como incontável A gente considera Como incontável Então Usamos o little Tá? Você vê que o time Não vai para plural Eu não falo tempos Eu falo tempo That's that Had a few questions Aquela prova Tem Tinha poucas Questões De novo Questões Tá no plural Se já está no plural Eu sei Que eu devo usar O few E não o little Porque é contável A questão Eu conto Few people Agree with him Poucas pessoas Concordam com ele Nesse caso Mesma coisa People É plural De person Então Vou usar o feel É porque Pessoa é contável E temos Uma diferença De feel Para a feel Mas professora Na Da diferença Na tradução Tem uma diferença Muito pouca Na tradução Porém A gente vai ter Uma diferença Muito maior Quanto a Conotação Que a frase Fizer Por exemplo Nessa primeira frase Eu tenho Eu tenho Poucos amigos E eu sou triste Por isso Você repara Que ele disse Com uma certa Melancolia A questão De ele ter Poucos amigos Então Feel Friends Tem lá na frente Dá Dá Conotação Negativa Dá um sentido Negativo Para a frase Agora Olha a mesma Frase A mesma Mensagem Porém Com outro Sentido I have A few Friends And they are Very important To me Ele disse Que ele tem Poucos Tem poucos Amigos E que ele Eles fazem Ele São muito Importantes Para ele Perdão São muito Importantes Para ele Você repara Que o a feel Aí Quando entram Lá na frente Do feel Dá Uma Contextualizada No sentido Positivo Da situação Olhando Pelo lado Mais positivo Ele pode Ter poucos Amigos Mas esses Poucos Amigos Que ele tem São muito Importantes Para ele Então É uma Questão Mais Você Usar o feel Para um ponto De vista Negativo E o a feel Você vai usar Para um ponto De vista Mais positivo Vai depender Do que você Quiser O little E o a little Mesma coisa O little Sentido Negativo A little Eu puxo Para o sentido Positivo Por exemplo I have little money I can't go With you Eu tenho Pouco dinheiro Não posso Ir com você Nesse caso A pessoa Foi totalmente Negativa E falou Que não dá Para ir Porque ela tem Pouco dinheiro Então O little Tem o a Indica Ó Tá ruim Para mim Agora se eu Colocar o little Com a I have A little Money Ele já muda O significado Eu tenho Um pouco De dinheiro Tenho algum Dinheiro Entendeu Como se ele Estivesse modificando Ali O sentido De ele ter pouco Dinheiro Por que Quando ele Continua a frase Ele fala Let's have Some Eu tenho um pouco De dinheiro Então vamos Nos divertir Aí Usando o alívio Eu já dei Uma Positividade Nessa frase Eu joguei Para cima Mesmo tendo Pouco dinheiro Dá para a gente Se divertir Então essa é a Diferente do little Para little É mais no sentido Mês Agora eu preciso Da participação De vocês Aqui Nesse Mini quiz Aí Vamos Tentar Now If you try Complete with Much Or many Aqui vocês Vão precisar Completar Só com Much Ou many There aren't Pontinho Pontinho Growth In this Classroom Ele já Começa aqui A frase Negando Não tem There aren't Não tem Muitas meninas Na sala De aula Aqui Vocês Vão de cara Qualquer frase Que vocês forem Vocês vão de cara Em quem? No substantivo Principal Que é Growth O que vem Depois do Quantificador Aí eu tenho Substantivo Growth Mas eu preciso Saber Growth É contável Ou é incontável Se growth Já está no plural Aqui Você já disse Que isso daí É um substantivo Contável Então Se growth Está no plural É contável Eu vou usar O much Ou o many Responde aí Para mim Much Ou o many Vocês podem Tirar o O áudio Para eu ouvir Isso Quando você quiser Quando Eu perguntar Você pode Responder pelo áudio Porque fica melhor Para mim Porque eu não tenho Que ficar toda hora Fechando o slide Para vocês Entendeu Então Tira o áudio Para eu ouvir Vocês Porque eu não Tiro a tela Ó How Pontinho Pontinho Cigarette Does she smoke A day Quantos Cigarros Ela fuma No dia Aí Você vai Me dizer Olhando Para o substantivo Ele é contável Ou incontável E qual E qual Que eu devo Usar O much Ou many Fica na nossa Regrinha Many Também Isso Many Também How many Cigarettes Does she smoke A day Pela nossa Regra Substantivo No plural É contágio Então Many There isn't Water In the bottle Não há Água Na garrafa Já foi aqui Ó Bem claro Né Water Aí eu uso There isn't much Water There isn't many Water Mush Isso Mush Porque É líquido Né Eu não falo Águas Eu falo Água She didn't Put Tão 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 Ela não colocou Muitos Copos Aí gente Precisa nem Rolar muito Ó Glasses Didn't put Many glasses She didn't put Much glasses On the shelves Many Isso Many Porque ó Plural É copos How Pontifantinho Does it Coast Aí Você não tem Depois Do Como é uma pergunta Né Depois do Do How A gente tem aqui Colocar o modificador E aqui a gente já tem o Ganou sugiado Presente Então eu quero saber Quanto O objeto Que ele tá perguntando lá Custa Eu quero saber valores E tudo que eu quero saber valor Me remete a Money A valor é dinheiro Então Much Ou many How much Ou how many Do A gente Com Isso How much Does it Com Porque é dinheiro Tudo que For valor Tratado a valor É money Porque é incontável Aí agora Vamos falar um pouco Sobre Sun E N Que também São quantificadores Só que O Sun E o N Eles tem O mesmo Significado Aí você vai falar Pô Tem o mesmo Significado Como eu vou fazer Vamos cair naquela questão Da conotação Que a frase faz Se a frase Vier com sentido Positivo Uma pergunta Se eu estiver sendo Polido Que a gente fala Educadamente Perguntando educadamente Pra você Se você quer um pouco De água Se você quer Alguma coisa Eu vou usar o Sun Porque tem um sentido Negativo Igual aqui Do you want Some soda I only have Some water Aqui tem uma Conotação positiva Nas duas Te perguntou Se você quer Algum refrigerante E na outra Falou que Tem Eu só tenho Alguma água Um pouco De água Alguma coisa assim Nas duas frases Nas duas frases Tem um sentido positivo O Sun Por isso que a gente Usou o Sun Os dois Significam Algum Alguma Agora Se eu usar Pra uma questão Me remetendo Algo mais Negativo Alguma coisa Estou já negando E se eu for Fazer uma pergunta Assim No sentido mais Negativo Tipo Ah você Não tem Nenhuma Não tem Nenhuma água Você não tem Nenhum Pão Aí Nesse sentido Eu vou estar Usando o N É como se fosse Puxando mais Pro lado De nenhum Do que de algum Ele está mais Para o lado Negativo Abaixo de zero Do que Para o lado Do dez Naquela Linhazinha De positivo Negativo Saindo lá Para o lado Negativo Por isso que a gente Usa o N Que é o caso Assim I didn't buy Any fruits Frase Para você Se a frase Já começou Negando Começou negando Você já sabe Que não vai ser Sano Vai ser N E tem O sentido De O Nenhum Tá I didn't buy Any fruit Eu não comprei Nenhuma Fruta Começou falando Que não comprou Que não fez E não aconteceu N E não Sano Is there Any cheese In your fruit Não tem Nenhum Tem nenhum Queijo Na sua geladeira Aí Ele deu Uma Puxada Tipo assim Poxa Eu não tenho Nenhum Queijo Não tem Nada Algum Queijo Na sua Geladeira Provavelmente A pessoa Foi lá Fazendo Sanduíche E tava Procurando Não achou E fez essa Pergunta Por isso Que a gente Usa o N Aí olha Aqui Na mesma Sentença Eu tenho Duas orações I bought I bought Some cheese Foi positivo Eu comprei Algum Queijo Aí Depois Na mesma frase But I didn't Buy any bread Falou Eu não Comprei Nenhum Pão Mas eu não Comprei Nenhum Pão Então Ele comprou Queijo Mas não comprou Nenhum Pão Na mesma frase Ele tem a conotação Positiva E a negativa Através do Some E do Nenhum Esses aqui A gente já viu Foi o A Little O A Loroth E etc Aqui Tem mais um pouco Aqui Nas questões Pra gente praticar Usando Some E o Nenhum Agora A gente fez aquele Fazendo Falando Sobre Much E sobre O Nenhum Sobre Little E o Também Aqui A gente vai ver Sobre A diferença De Some E Nenhum Queria que vocês Me respondessem Aqui Could I have Pontin Pontin Sugar Please Tá fazendo Uma Pergunta Posso Pegar Mais açúcar Algum açúcar Por favor Esse tipo De pergunta Polida Educada A gente usa N Ou Some Some Isso Could I have Some Sugar Please É igual Aquela questão Lá Que a gente Viu Nesses slides Aqui a gente Viu Viu Adiciona soda Você quer Algum refrigerante Quando eu chego Num lugar O garçom Me pergunta Se eu quero Algum Comer Alguma coisa Beber Alguma coisa Número dois I don't Need Ó Como é que se eu Nego I don't need No need Pontin Pontin Money Because My mom Pays Everything For me Eu não Preciso De nenhum Dinheiro Porque minha Mãe Paga As minhas Pões Paga Tudo Pra mim Eu não Preciso Já começou Te falando Ó Negativo Nesse sentido Eu uso Some Ou Any I don't Need Any Money Because My mom Pays Everything For me Number Three There Are Some Books On The Table There Are Some Books On The Table Or There Are Any Books On The Table Olha Pra frase Dê o sentido Que ela Te traz No sentido Positivo Ou Negativo Eu acho Que é N Ó Vamos lá Ele não Começou A frase Mezano Ele começou Afirmando Tá vendo There Are Então se eu Usei There Are Tá Afirmando Se tivesse aqui There Are Aí sim Eu poderia Botar o N Por quê? Estaria falando Que não Tem Só que aqui É o contrário Estou falando Que tem Entendeu Isso? Estou falando There Are Está afirmando Pra você Que tem Alguns Livros Na mesa Aí Nesse sentido De Ter Eu vou usar Qual Eu não posso Usar o N Eu vou usar O Some Some Isso There Are Some Books On The Table Porque ele Te afirmou Tem Alguns Livros Na mesa Tá Númer 4 Are There N Ou Some Some Books On The Table Aqui Eu já Estou Te perguntando Estou Tendo Uma Pergunta Então Eu não Sei Eu não Sei Você Que está Perguntando Não Sabe Se tem Algum Livro Na mesa Você Não Sabe Então Quando Você Não Sabe A Resposta Você Quer Saber A Resposta Que Você Está Perguntando Você Vai Fazer O Que Usar Some Ou N Um N Um Isso Aí Nesse caso Você Não Tem N Ideia Se Tem Ou Não Tem Livro Na mesa Então Are there N Do Tem Algum Livro Na mesa Só Que O N Você Vê Como A tradução Do N Nesse Sentido Mudou Ele Não Vira N Não Vira Nenhum Na tradução Ele Vira Algum Entendeu Ele Não Eu Não Estou Te Falando Assim Tem Algum Livro Na mesa Tem Tem Nenhum Não Estou Falando Tem Nenhum Livro Na mesa Não Eu Estou Falando Tem Algum Livro Na mesa Eu Não Vou Usar O N É Meio Contraditório Só Que No Inglês Quando Você Começa A Praticar Acaba Saindo Naturalmente Apesar De Parecer Contraditório Porque A Convite De Traduzir Sempre E Pode Acabar Errando Numa Dessas Assim Igual Número 4 Número 5 I Don't Have Ponte Ponte Homework To Do Ó I Don't I Don't Have Já começou A ir Negando Pra Você Que Não Tem Deber De Caro Pra Fazer Anne I Is Anne Some Or Annie I Don't Have Any Homework To Do Não Ten Nem Beber Pra Fazer Would You Like Some Coffee Pergunta Polida Educada Do Like Some Coffee Or Would Like Any Coffee N Pergunta Polida Pergunta Polida Lembra Das Perguntas Educadas A gente Usa O É a Mesma História Do Refrigerante Perguntei Se você Queria Algum Refrigerante Would You Like Some Coffee Would You Like Some Water Would You Like Some Soda Tá Sempre Nessas Perguntas Mais Polidas Que eu Quero Ser Educado Com a Pessoa A gente Usa O Sete I Don't Have I Don't Have Ponte 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 Ou N Eu sou Negano Isso I Don't Have N Do Excuse me Aqui 1, 2 E 4 Estão Certo A 3 Está incompleta Então A 3 A gente Não vai Fazer A 3 Porque Não Tem Aqui A Continuação Vamos I Would Like O que A gente Vai Completar Aqui I Would Like Some Toys On The Floor But We Didn't Buy Any Clothes Some Apples Or Any Other Eu Gostaria De Que Some Toys On The Floor Some Apples Any Other But We Didn't Buy Any Clothes Some Apple Isso Very Good I Would Like Some Apple Very Good Thank you Number Two Does Your Mom Speak Aí Aqui Essa Aqui Você Já Tira Que Você Já Fez Não É Está Perguntando Se A Sua Mãe Fala Alguma Outra Language Está Faltando Aqui Também Ficou Faltando Language Mas é Language Então vai Estar Does Your Mom Speak Any Other Language Só faltou Um Language Aqui Tá Deu Para Entender Essa Porque Ficou Cortada Eu Já dei A Resposta Deu Para Entender Sim Deu Para Entender É Porque Era Uma Pergunta E O Final Da Pergunta Não Está Aqui Então Eu Acho Ficou Difícil De Entender Se eu Não Falar Isso Que eu Dei Esse Moral Aí Agora A gente Pula Para Quatro Nós Fomos Ao Shopping E a Continuação Não Façam Nada No 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 Falou Que Nós Fomos Ao Shopping Nós Fomos Ao Shopping Nós Não Compramos Nenhuma roupa We didn't buy any clothes Tá? Ele quis dizer isso, ó Nós fomos no shopping Mas a gente não comprou nenhuma roupa Já falou assim, ó, negando Nós não compramos Nenhuma roupa We didn't buy any clothes Tá? Ok? Ok E deixa eu falar aqui pra você Vou abrir aqui o nosso Portal pra mostrar A aula de hoje O material Eu editei várias vezes o material Porque não tava indo de jeito nenhum Do jeito que eu tinha que fosse Foi aí a primeira página Ó Deixa eu aparecer aí pra vocês Aqui vocês vão encontrar O material Explicando Destrinteando todos os quantificadores Que a gente viu hoje E mais os equivalentes Que a gente Além dos quantificadores Que a gente viu hoje A gente tem uns Que são equivalentes a eles Tá? Que é o alorócio O lodosócio Então esses são Esses são os equivalentes Ao much, o many Tá? Então tá aí de amarelo Pra vocês verem Ai meu Deus, fechou Que legal Aí temos as questões Na segunda página Temos aqui as questões Deixa eu ver se eu consigo Abrir por aqui Pra não ter que abrir Não tem como Tá no meio Ó, vamos Vamos tentar fazer Essa daqui Que é da EA Do ano passado Com o quantificador Vamos lá Please detect To answer the question Paul falou Mary The time is tomorrow Do we have Everything that we need? Falou Mary A festa é amanhã Temos tudo O que precisamos? Aí a Mary respondeu We have Continued But we should More We should buy more Nós temos Aí aqui vai botar Alguma coisa Algum Algum Desses Quantificadores Lembrando Juice É líquido Tá? But we should Buy more Mas nós devemos Comprar mais Do we need To buy bread? Nós precisamos Comprar pão Aí a Mary falou Well We have I don't know If it isn't Enough Gente Pão É Incontável Tá? Só pra vocês saberem Que o substantivo Pão Red Que ele tá falando Que tem contato I don't know If it's Enough Aí ela falou Nós não Nós temos Algum Eu não sei Se é O suficiente Aí o povo falou So let's talk to them And ask for Advice Então vamos falar com a gente E pedir Uma 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 dica Né? O conselho Vocês vão Ver Primeiramente Aqui O juice Vocês sabem Que é líquido É incontável Vocês de cara Aí gente Eliminam Eliminam Duas Dessas Quatro Só pra eliminação Vocês já eliminariam Duas aí Me fala Qual vocês Acha que a gente Já elimina De cara Só nesse Nesse primeiro espaço Na primeira linha Qual que a gente Elimina É B e C Sul Muito bem Por quê? Por que que a gente Eliminam logo elas? Porque É Incontável 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 Então eu só vou Ficar aí com Alarote Ou Alote Tá? Então vocês Já vão ficando aí Com A ou B Entre A e D Do we need to buy bread? Nós precisamos Comprar pão Aí a Mary falou Well We have Aí vocês vão ver Some Ou A O que que vai se encaixar aqui? Nós temos Some Ou A Que eu vou botar aqui E A Vamos ver com A Como fica É Precisamos Comprar pão Aí a Mary falou Well Nós Nós temos Um O A Ele tem o significado de um Aí eu boto um Ou algum Alguns Algum Isso Aí seria então Letra 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 We have Some I don't know If it's enough Eu não sei se é o suficiente A Paul falou So let's talk to them And ask for Advice Como eu vou fazer pra vocês É conselho Conselho é algo Abstrato Abstrato Eu não posso usar É Eu tenho que usar Pra substantivos Incontáveis Um quantificador Pra substantivos Incontáveis E o Some É também Assim como ele serviu Pra pão Aqui Que a gente botou O some Que nós temos Alguns pãos Eu também vou usar O some Pra conselho Que também é Incontável Então entenderam? O pão é Incontável O some Porque aí Porque aí Nesse caso Oi? O pão Por que pão É incontável? Não me pergunte Porque eu aprendi Desde o começo Que assim A farinha a gente sabe Que é incontável Que é massa Que é grão É massa Não deixa de ser massa O que mais Que é incontável Aqui deixa eu ver Arroz A gente também fala Que é incontável Então assim O pão Indo pela lógica A gente Fala que é contável Eu vou falar Eu quero 10 pães Eu falo que é contável Porém Em vez Eles consideram Assim como eu falo Que o dinheiro é incontável Que é no que eu posso Contar quanto dinheiro eu tenho O pão Apesar da gente contar aqui Eles consideram Como um substantivo incontável Entendeu? Assim como o dinheiro O dinheiro Pra mim Seria contável Porque eu acho Que dinheiro Você fala Quantos Você tem dinheiro 10 reais 20 reais Pão Quanto você quer de pão? 10 pães 2 pães Só que lá pra eles Eles consideram O pão O dinheiro Como incontável Entendeu? Por isso que eu tô avisando vocês Que quando você Bread Não vai pela nossa lógica Vai pela lógica Da língua deles Tá bom? Então por isso Que a gente coloca Samba Pra pão Também E a gente também Vai usar much Também Pra pão É bizu Tá bom? Então Letra A Deixa eu ver aqui Eu vou deixar Pra vocês fazerem Deixa eu ver O mais bom Aqui pra vocês Pra gente fazer Número 5 Complete the sentence Using the right alternative She drinks Coffee E aí? Aí eu vou ver aqui Porque a A Tá lá embaixo Não dá pra ver Aí a A Eu vou botar o que? Pra coffee Coffee A gente considera como? Coffee Café Eu considero o que? Eu considero o que? Contável Contável Incontável 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 E é incontável É líquido mesmo Então eu vou usar O manual much Ou o little Também Vamos olhar lá Pra vocês Relembrarem aqui Uma coisa O little Gente A gente também usa Pra incontável Tá? O feel Que é pra contável Então lá no caso Do café Ou vocês vão usar O little Que é pouco Pra incontável Ou vocês vão usar O much Que também é pra incontável Ou seja Você vai ter muito café Ou você vai ter pouco café Então você vai usar Ou much Ou little Tá? Aqui no café Então vocês vão Eliminar também Aí vocês eliminam Uma Elimina qual Aí Desses quatro Da A, B, C e D Qual que vocês eliminariam Aí de cara Na letra A A, B Isso Letra B Que é M, M, M Não encaixa Pra café Porque O café é em contato Então vamos pra B Pra gente matar Tchau Pontinho, pontinho Do cut Of course Do you drink Tiramos já a B Descartada Só que aqui Repara que ele botou Copos De café Aqui ele já não tá usando Só o café Ele tá usando os copos Copos no plural Estão vendo Copos Eu posso contar O café eu não posso Mas os copos Eu posso Então aí Vocês usariam O que? Many Much Ou many Aqui de novo É pra gente pensar Linde Exatamente Exatamente Eu usaria Um M Então ó Como a B A gente eliminou Vai ser O A A C A gente elimina A gente Fio Fio encaixa Pra cá Professor Isso que eu ia perguntar E também Não posso usar ele Também? O fio Eu não posso usar Por quê? Deixa eu te explicar O fio Ele é pra substantivo Incontável Ó Perdão Peraí Deixa eu botar aqui Ó Ele é pra substantivo Contável É, tá certo Perdão Eu que me confundi agora Perdão Perdão Você tá certo Você falou que o fio Né? Pode usar Não foi? Foi Qual que eu lembrei Que é Isso A plural E contáveis E contável Então eu posso usar Assim o fio Então deixa o fio Perdão Gente Eu me confundi Mesmo agora Perdão Perdão Então posso usar O MEN Posso O MEN Cups Posso Posso usar o fio Posso também Posso usar o MEN Também posso Então até agora A gente não eliminou Mais nenhuma Né? Sim Continuamos com as mesmas A, C e D Letra C He said There was Milk in the pot Milk Incontável Acho que agora A gente elimina Ou não Vamos lá Todas tem Little Prepararam? Sim Então só na última A gente vai diferenciar Só na última Então Little Milk in the pot A, D There are Pontinho, pontinho Buttons On that shell Buttons Contável De novo Gente Tudo fio Adiantou alguma coisa? Não 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 eliminou nada Agora A gente elimina É possível How Can 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 Do You Have Agora Não a gente mata Essa questão Possível Tá vendo como Essa questão Se textou Até a última Deixa a gente até a última Pra ver se vocês estão espertos Então, ó How Do you have Money A gente fala o que? How much money Ou how many money Much Money Então Marcamos o gabarito Letra D D D D de Deus De Deus Certo Tá vendo como A gente tem que se atentar A os detalhes? Se atentem Sempre a isso, gente Os substantivos Que eles Que vão matar A questão Pra gente D de estar esperto Em viver Então Eu vou deixar Gente Essas outras Pra vocês Responderem Lembrando O gabarito Tá na última Página A terceira página A gente Tá O resto Em branco Mas é porque Eu tive que evitar E a cabeça Saindo assim Errada Mas a terceira página Tá assim Saiu meio Desinchar a vida Mas é porque Eu editei correndo Pra mandar pra vocês Eu já tava Tudo editado E como eu joguei Pro portal De vocês Pro Pra Pro material de vocês Tava indo Só a primeira página Foi o que eu falei Pra turma da tarde Aí eu tive que editar Correndo Uma Botar uma Em cada Em cada página Não saiu Não saiu tudo No mesmo documento Eu tive que fazer Um documento Pra cada folha Entenderam Aí por isso Que saiu assim Eu vou ter que abrir Folha por folha Nas quadras Aí na última Tem um gabarito aqui Tá Gente, ficou alguma dúvida? Não Não, tudo ok Tranquilo É No próprio material Vocês Tem mais Tem matéria também Pra vocês Aprenderem E revisarem A gente já tá vendo Qualquer dúvida Vocês Entrem em contato Comigo Gente Ou a gente vai Falando durante a semana Manda mensagem Tem meu número Tá bom? Tô à disposição Aí Ok 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 Então, ó Peaces Fiquem com Deus Até a segunda Até a segunda Professora Até a segunda Bye bye Let's see Bye 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 See you guys Não deixe de fazer as folhas Pelo amor de Deus Quero ver vocês Fazendo os exercícios Pra praticar Um Não deixe de fazer as folhas Pelo amor de Deus Tchau E aí 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 E aí